Trance um pedacinho do seu cabelo com a vovó Catarina. Mesmo que o seu cabelo seja super curto, não importa, você vai trançar um pedacinho do seu cabelo. Você pode emendar um pedacinho de fita, um pedacinho de cordão, mas você vai trançar um pedacinho do seu cabelo em nome da vovó Catarina, falando as seguintes palavras. Vovózinha Catarina que tem poder, ela veio trançar este meu cabelo em nome de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém. Livrando-me de todos os males, dando-me uma cabeça firme para resolver todas as dificuldades, tirando-me de todas as perturbações, de toda a impaciência e de toda a emboscada do maligno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, vencedores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Além de trançar um pedacinho do seu cabelo, você ainda pode também trançar uma fita ou um cordão e amarrar no braço esquerdo, bem em cima, onde ficam os músculos, quando faz ginástica, passando umas três voltas, em nome da vovó Catarina. Tudo isto para proteção espiritual, porque a cabeça é fundamental, a cabeça é o equilíbrio, e o braço esquerdo, onde tem os músculos, quando você faz a ginástica, ele tem muitas e muitas propriedades de proteção energética. Então, você pode trançar também um cordãozinho e passar três voltas aí no braço. Vamos fazer, gente, porque o momento é extremamente delicado, energeticamente falando. O astral, por essas indignações que o Brasil está atravessando, etc., e tal. Proteção nunca é demais. Salve a força da vovó Catarina. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.